E aí, aqui é o Uriel, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu tô aqui pra falar sobre os aromáticos. Esses itens que eu só fui perceber que eles existem lá no final do jogo, mas eles definitivamente são ótimos itens que vão te ajudar muito na sua jornada. Como vocês podem ver, eu tô usando um aromático que transforma o seu personagem em aço. Tem tanto inimigo me batendo ao mesmo tempo que o computador tá se esforçando pra manter o jogo aberto. Mas ainda assim, eu quase não levo dano. Porém, o personagem fica bem pesado, então você não consegue correr. Mas é claro, isso não vai te impedir de encher os inimigos de porrada. Esse fogo que eu tô tacando neles é de um outro perfume que eu vou ensinar você a pegar também. E claro, existem muitas variações. Tem um que causa envenenamento, tem um que aumenta muito o seu dano, tem um que bloqueia praticamente 100% do primeiro hit, igual um elixir magnífico que tem por aí. Com o bônus de que ele também aumenta o seu dano e dos seus aliados. E claro, hoje eu vou te ensinar a pegar todos eles. A primeira receita que você vai precisar pegar fica em altos platôs, logo depois de derrotar o Wyvern de Magma. Caso você esteja em dúvida em como chegar até ele, embora não seja obrigatório, seja apenas o caminho mais rápido, você vai precisar entrar nessas cavernas que estão ligadas a uma ravina de Lyônia. Assim, eventualmente, você vai progredir e chegar até essa graça. Feito isso, é só ir até uma ruína. Tenha em mente que esses itens, assim como as bombas do jogo, eles são itens consumíveis. Você pode aumentar a carga que você carrega deles com potes rachados, nesse caso com frascos de perfume. E conforme você usa eles, você vai precisar gastar os seus ingredientes para fabricar mais. Porém, são ingredientes bem simples, bem tranquilos de encontrar. Em altos platôs você encontra eles em todo lugar. E caso ainda haja alguma dúvida, você pode ler a descrição do ingrediente para saber onde você vai encontrar ele. E chegando aqui, você vai encontrar um monte de inimigos. Desce a porrada neles para não acontecer o contrário. E logo depois de descer o cacete em todo mundo, é só abrir esse baú que você vai encontrar a primeira receita de criação de perfumes. Com ela, você desbloqueia a produção do perfume de fogo. E também esse outro perfume que cria uma bolha que vai te proteger de praticamente 100% do dano do primeiro hit. E ainda aumenta o seu dano e dos seus aliados. E vale mencionar que aí nessa mesa você vai encontrar a sua primeira garrafinha de perfume. O item que vai aumentar a quantidade de aromáticos que você pode carregar. E ainda nessa área, subindo nessa parte da ruína, você encontra uma escada que leva para baixo da terra. Desce lá que você vai encontrar um item muito bom. Abrindo essa porta, você já vai ver um baú. Abre o baú que dentro dele você encontra um tarismã que aumenta a potência dos seus perfumes. A segunda receita você vai encontrar ainda em alto esplotor, dentro desse castelo, a partir dessa graça. A exploração do castelo é bem tranquila, então eu já vou mostrar o caminho direto. A partir dessa graça é só subir as escadas. Terminando de subir as escadas, você vai entrar nesse cômodo à direita. Ele vai estar cheio de inimigos. Então já derrota eles para você conseguir encontrar essa escada em paz. E aqui em cima você vai encontrar a sua receita nesse cara que está apreciando a paisagem. Dessa vez você vai liberar um perfume que causa envenenamento. E um outro perfume que aumenta muito o seu dano. E ainda em altos platô, você vai encontrar a próxima receita nessa catacumba. Para chegar até ela, você vai precisar ir por essa estrada. Passa pela parte de baixo da ponte de Leandel. Virando à esquerda, você vai encontrar a catacumba lá no cantinho. Para não ter nenhuma confusão, eu vou deixar esse último trechinho. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu achei que fosse para a direita. Mas é para a esquerda, porque praticamente você não consegue ver a entrada da catacumba. Ela está bem escondida. Aí é só ativar o local de graça, para você poder voltar aqui se você quiser. E segue esse caminho que eu estou fazendo. E é aqui que você encontra o aromático jarro de ferro. Aquele que eu estava usando no começo do vídeo. Aqui nessa área, em várias etapas do caminho, você vai precisar entrar em baús com armadilha de teleporte. E não se preocupe que para voltar para a entrada, é só você voltar nos baús que você consegue fazer o caminho inverso. Ao abrir esse baú, você vai direto para a sala onde você vai encontrar o item. É esse item aí na frente. Os itens do lado são dois potes rachados. Vale a pena pegar também. A última receita é um pouco mais difícil de encontrar. Você vai precisar ir para o poço do rio Ancel. Entrando nele, você chega em uma área subterrânea do jogo. É só apertar R3 que você muda o mapa. E próxima entrada, você só precisa chegar até essa graça do lado. O caminho é bem linear. O caminho é bem linear. Chegando aqui, fala com esse mercador que ele vai te vender a receita. Inclusive, ele também vende um daqueles itens para consertar as cagadas que você fez com os NPCs. Agora, você também vai poder produzir a névoa de ácido. Um aromático que vai diminuir muito o dano dos inimigos. E esse vídeo vai ficar por aqui. Já deixa aquele like no vídeo. Não se esquece de se inscrever se você é novo aqui no canal. E valeu, falou! Tchau, tchau! Obrigado.